Quem tá vendido aí na sala operacional? Quem tá vendido aqui na sala do Zoom? Quem tá vendido? Mais 400, quase 500 pontos já. Tudo nosso. Olha o bookmap. Liquidez ao fundo. Batida vendedora, 3.800 pontos. 3.800 pontos. Esse aqui é o vendido. Encaixou, encaixou. Deu de novo. Deu de novo. Meta batida, 1.300 pontos, 1.800 pontos. Olha a galera batendo meta. Olha a galera batendo meta. Tudo nosso. Tudo nosso. Game. Olha a galera batendo meta. Que coisa. De novo. De novo. Aluno fazendo 2.000. Aluno fazendo 5.000. Aluno fazendo 3.000. Aluno fazendo 10.000. Tudo nosso. Meta batida, meta batida, meta batida. Parabéns. Vamos ver se tá voltando pra essa região de calor. Tem uma score aqui em cima. Pagou 500 pontos de novo. Sala operacional Stop Curto Alvo Longo todo dia no game. Aqui o nosso querido aluno do Luiz. 10.522 reais ao vivo. Fazendo scalp com a gente aqui. Todo dia game. Todo dia meta. Vem pro time Stop Curto Alvo Longo. Quem quiser assinar o Bookmap, aquele link na descrição. Vale demais. Vale cada centavo. Indicadores Stop Curto Alvo Longo na promoção. Galera, 599 reais. Você vai ter toda essa tela, todos os indicadores vitalícios. Ainda ganha um mês de sala. Só a sala 99, quem quiser assinar. Olha o Bookmap. Vem pra genial também. Tudo nosso. Tudo nosso. Day Trade. Tudo nosso. Pegando tudo. Galera, tá uma benção hoje. Que paywall maravilhoso. Que paywall maravilhoso. Já rompeu. 26.935 agora. Bora.